Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer aqui uma, não é uma receita, mas é um modo diferente de fazer frango na air fryer, tá? E já vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar também quanto vai gastar, eu já conectei ela ali, não aqueci, ó, tá fria ainda. Eu esqueci, tá, de colocar o aparelho, mas eu já vou colocar o aparelho. Antes disso eu já vou mostrar pra vocês aqui como eu vou fazer, tá? Aqui eu tenho três coxas e três sobrecoxas, eu desacei elas, cortei em pedaços médios, assim, ó, não tirei a pele, porque esse óleo da pele aqui já vai ajudar a dar uma fritada nelas. E aí eu nem acrescentei óleo aqui, tá? Mas eu coloquei maionese. O que eu coloquei aqui foi maionese, vinagre, sal, alho, cebola, eu coloquei uma cebola bem grande, picada, bem grosseira, ó. Bem grandão os pedaços, orégano e só. Aí eu misturei, cada um coloca aí o tempero que quiser, tá? Só coloca a cebola pra ela ficar mais úmida, tá bom? Então eu vou mostrar aqui como eu vou fazer. Ó, gente, então eu vou zerar aqui. Zeradinho. Então, aqui no vermelho vai aparecer o quanto ela vai estar gastando, né, no momento em que ela tá assando ou fritando. Aqui no rosa, esse roxinho aqui, vai aparecer o quanto ela vai gastar no final, tá? Depois de terminar. Aqui é o valor do quilowatts hora, de um quilowatts hora aqui da minha região. Pode ser que tá um pouquinho mais, tá? Mas eu coloquei noventa e cinco centavos aqui a média. Tu vai multiplicar o valor que der aqui no rosa pelo valor do quilowatts hora na tua região, tá? E aqui vai sair o resultado em reais, né, do valor que deu pra fazer esse prato aqui. Não é um prato, né? É só um jeito diferente de fazer a galinha aqui. Então, só pra mostrar também o quanto vai gastar. Essa aqui é a minha bandeja, ainda que tá enferrujada, tá, gente? Ela tá limpa, mas como ela até secar, ela enferruja um pouquinho. Eu tenho minha bandeja nova aqui, tá? Que a Britânia me enviou. Mas eu vou usar essa daqui hoje, porque é só pra coletar aqui a gordura. Então, eu coloquei a grade, a bandeja em cima da grade e vou colocar no primeiro andar aqui. Porque, se por acaso encher de gordura aqui, eu tenho mais facilidade pra retirar, porque ela vem retinha, ó. Se eu coloco a bandeja onde é pra colocar lá embaixo, quando a gente vai retirar, ela bate aqui, gente, ó. E aí, tu precisa levantar um pouquinho. Então, nisso, vira lá, se ela tiver muito cheia, ela vai virar lá pra dentro. Já aconteceu uma vez aqui comigo, tá? Uma ou duas vezes. Então, a grade aqui, a próxima grade, eu coloco no andar do meio, porque eu vou utilizar o cesto, tá? Então, o cesto é bom botar a grade no meio pra ele entrar direitinho aqui. Como essa minha galinha, ela vai sair bastante líquida no começo, tu pode utilizar papel alumínio no fundo, só pra manter um pouquinho desse líquido, até ela dar uma cozinhadinha. Aí, depois, eu vou retirar pra ela dar uma fritada e sair essa gordura dela, tá? Então, no começo, eu vou deixar ela dar uma cozinhada aí nesse tempero, nessa gordurinha que é dela mesmo. Só forrei o fundinho. E aí, depois, eu retiro isso daqui, jogo ali os pedaços e aí ele vai terminar de fritar. Tá? Então, eu vou colocar essa galinha ali dentro. Então, ficou assim, ó. Vou colocar lá. Aqui eu tenho a minha tábua, né, pra colocar aqui em cima, pra não respingar tanto a portinha, tá? Porque essa portinha, ela não é muito fácil de limpar, não é difícil, tá? Mas ela não é muito simples. No próximo vídeo, eu vou mostrar como eu limpo toda ela, tá, gente? Inclusive, as grades, tudo mais. A portinha, tá? Pode ver que ela tá bem limpinha, ó. Mas toda vez que eu uso, eu já limpo pra manter, tá, gente? E vou deixar ela 200 graus por 15 minutos. Vou deixar esses 15 minutos pra ver como vai ficar, tá? Nesse momento, ela tá consumindo 1.805, 6 watts. Aqui, ó, os quilowatts que ela já consumiu. Quilowatts hora, tá, gente? E vamos ver no final quanto vai dar. Cada processo que eu for fazer aqui, eu vou mostrando pra vocês. Olha, gente, enquanto eu vou fazer o frango aqui, eu vou fazer uma batatinha frita lá na outra fritadeira, tá? Então, essa daqui, eu vou mostrar pra vocês o quanto vai dar no final. Já tá quase terminando os 15 minutos. E aqui já tá marcando 28 centavos, tá? Então, eu vou passar ali pra outra pra mostrar pra vocês. Aqui na mão onde eu vou colocar a batata pra fritar. Eu já pré-aqueci ela, tá? E eu cortei a batata assim, ó, em quadradinhos. Coloquei óleo e coloquei sal. Então, eu vou só jogar aqui. Espalhar. Quando eu faço dessa maneira aqui, eu gosto de deixar o meio com um pouco de espaço aqui pro ar entrar aqui e sair pelos lados, tá? Ou vice-versa. E aí, parece que pega melhor na batata. Ou frango, ou qualquer coisa que tu for fazer, tá? Então, eu vou colocar aqui. E vou marcar 25 minutos. E depois eu venho mostrar aqui o resultado pra vocês. Encerrou o tempo. Então, em 15 minutos, gastou 32 centavos, tá? Vou abrir aqui. Algumas pessoas me perguntam sobre essa minha tábua de carne aqui. Essa tábua eu comprei no Shoptime há bastante tempo já, faz alguns anos. A parte branca é plástica e a parte azul é de silicone, tá? O Shoptime não vende mais. Essa tábua eu não encontro mais pra vender na internet. Eu paguei 13 reais nessa tábua quando eu comprei. Eu coloquei alguns links de tábuas parecidas com essa, mas tu não precisa comprar uma parecida com essa. Qualquer tábua que tenha aqueles vincos nas laterais, só pra não deixar o líquido escorrer e não pegar na portinha, tá? Então, eu deixei uns links aí, vocês podem dar uma olhadinha. Vou retirar aqui pra ver como está. Ó, gente. Já tá lindo, né? O cheiro, gente, dessa cebola tá maravilhoso. Como é bastante coisa, né, gente? Vai demorar um pouquinho mais do que o normal. Se fosse só uma camadinha, né, embaixo, era mais rápido, tá? Mas como eu coloquei seis, aqui tem seis pedaços de frango, né? Eu vou dar mais uma mexida aqui e vou colocar dez minutos, tá? Depois eu retiro o silicone. Então, agora vai dez minutos a duzentos graus. Esse é o barulho que ela faz quando encerra, tá, gente? Então, agora foi mais dez minutos a duzentos graus. Eu sei que tem gente que vai dizer, ah, mas eu queria colocar lá e não precisar ficar mexendo. Se tu não quiser mexer, não precisa mexer, gente. Eu gosto de ficar mexendo e virando pra ficar todos os lados parelho. Nenhuma fritadeira que eu já usei ficou parelhinho de todos os lados, se não virar ou ficar mexendo um pouco de vez em quando. Eu vou retirar agora esse silicone daqui. Olha aqui, gente, a sujeira que deu. Olha. Deveria ter colocado em cima da pia ali pra retirar. Não caiu na fritadeira, tá? Mas virou aqui. Virou um pouquinho aqui que caiu lá no chão também, ó. Ai, ai, ai. Só um pouquinho. Deixar escorrer aqui um pouquinho líquido. Tirei aqui um pouco do líquido. Vou colocar lá, então, de novo. Olha aqui a sujeirada, gente. Tudo isso daqui ia cair em cima da portinha ali. Meu Deus, olha só. Aqui tá tudo limpinho. Ai, ali na porta sujou, gente. Aqui, ó. Vou ligar. E vou deixar por 15 minutos, 200 graus, tá? Depois eu volto pra mostrar pra vocês. Vou dar uma limpada aqui na minha bagunça. E já volto. Olha, gente. Já terminei de fazer o arroz. Aqui tá o frango ainda, tá? Falta 6 minutos dos últimos 15 que eu coloquei. Já limpei toda aquela bagunça que eu fiz aqui, ó. Que caiu bastante sujeira aqui. O bom de ter lava-louças, né, gente? É que tu pega toda a bagunça, joga ali dentro e deu. Terminou aqui o tempo da Mondial, tá? Eu vou abrir aqui pra ver como está. Olha, gente. Bem fritinho. Soltei aqui as batatinhas, ó. E vou colocar uns 3 minutinhos. Só pra dar mais uma fritadinha aqui. Coloquei um pouquinho mais, tá? Porque a minha fritadeira tem aquele probleminha que menos de 3 minutos ela não liga, tá? Então eu coloco um pouquinho mais, mas já vou cuidar. Daqui a pouco eu volto. Ó, gente. Já deu o tempo aqui. Então eu já vou desligar. E vou retirar aqui as batatas, que já estão prontas. A outra acabou de terminar lá. Ela tá apitando. Vou virar aqui. Ela não fica grudada, grudada, tá, gente? Ela dá uma grudadinha, mas não é aquilo assim que não vai sair de jeito nenhum. O bom é pegar uma espátula, ó, de silicone e passar. E aí tu solta bem facilzinho. Pronto, ó. Ó, aí ficou assim, ó, gente. Depois eu vou mostrar, quando eu for mostrar lá a limpeza da outra, eu vou mostrar a limpeza dessa junto, tá? Vou fazer a limpeza das duas junto e mostro pra vocês no próximo vídeo. As batatinhas ficaram assim, ó, bem fritinhas. Já tem sal. Então eu não preciso acrescentar sal aqui, tá? Às vezes elas ficam um pouco secas, né? Quando tu frita no óleo, o óleo já gruda o sal quando tu coloca sal. Quando tu faz na airfryer, ela fica um pouquinho mais seca, mesmo colocando óleo. Então, eu já coloco antes de fazer, que daí ela já fica com sal. Agora eu vou abrir aqui pra ver como está. Peguei minha outra tábua, né? Porque a primeira eu fiz uma sujeirada. Olha como está, gente. Vendo lá embaixo, ela ainda tá clarinha. Hum, o cheiro tá ótimo. Eu vou abrir aqui um pouquinho no meio. E vou colocar mais uns cinco minutinhos só. E aí já tá pronto. Cinco minutos, duzentos graus. E aí depois eu já mostro quanto gastou, tá bom? Ó, gente. Já tá em off. Então, eu já vou apertar aqui pra desligar. Vou retirar aqui, ó. Bem fritinha. Vou virar aqui no prato. Vou colocar vocês aqui do ladinho, pra eu pegar o restinho ali que ficou. Ó, gente. Ficou assim, então, o frango. Aqui tem cebola, tem alho, como eu mostrei no início, né? Ó, como ficou lá dentro a sujeira. Aqui ficou desse jeito. Assim mesmo, gente. Eu vou colocar na lava-louças. E ela sai limpinha, tá? Só o coletor de gordura, que eu não vou colocar na lava-louças. Esse eu vou lavar na mão. Ficou assim, ó. A outra grade tá limpinha, mas eu já coloco junto na lava-louças também. Vou deixar aqui. Vou fechar. Ah, deixa eu mostrar aqui a portinha. Ó, gente. Quase nada de sujeira. Ele tem uma gotinha de óleo, um pouquinho só. Mas não fica muita sujeira não, tá? E agora, vamos ver quanto gastou. Então, está aqui, gente, ó. Eu levei uma hora, gente, pra terminar esse frango, desde a hora que eu liguei ela, né? Aqui ele vai contando o tempo desde que eu liguei, o tempo que ficou parado, esperando. Tanto que ele ainda está contando, ó. Por causa dessa luzinha aqui, ó. Então, ela consome um pouquinho de luz. E acaba fazendo o aparelhinho continuar funcionando, tá bom? Então, deu uma hora. 93 centavos. Eu gastei 93 centavos, então, pra fazer este frango aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, tchau.